TBC Notícias, primeira edição, está de volta agora, meio-dia e sete. Olha só, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Essas infrações foram as mais cometidas nesse feriado de Corpus Christi nas BRs que cortam Goiás. A reportagem é da Núbia Simão. Foram registrados nas rodovias que cortam o estado de Goiás, 30 acidentes, com 39 feridos e uma morte. 16 crianças sem cadeirinha. E os números preocupam. Apesar de termos menos morte, menos acidentes, preocupa. Preocupa porque a quantidade de condutores alcoolizados aumentou, de ultrapassagens aumentou e muito, e principalmente de excesso de velocidade. Falta consciência, falta responsabilidade nesses motoristas que estão pegando a estrada. Os maiores registros foram de ultrapassagens em local proibido. Na BR-050, em Catalão, a polícia flagrou um motorista de carreta. Quando ultrapassava outro caminhão e forçou o veículo que vinha a sair da pista para não bater de frente. Neste caso, a soma das multas chega a 4.500 reais. Na BR-153, um idoso de 69 anos foi preso ao atear fogo às margens da rodovia, entre Goiatuba e Morrinhos. Em primeiro lugar, ele estava colocando fogo na mata que margeia a rodovia, que nem é propriedade dele. É patrimônio da União. Ao colocar fogo, a fumaça e o fogo atrapalham quem está dirigindo. Esse fogo não controlado, ele pode trazer danos irreparáveis para a própria propriedade dele. Então, o crime de incêndio é inafiançável. Segundo o inspetor, a data do feriado coincidiu com as festas de São João, o que pode ter colaborado no aumento das infrações. Neste ano, 68 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados, 36 a mais que no ano passado. Se ele foi flagrado dirigindo alcoolizado, com certeza, a multa de quase 3 mil, cadeia e a retenção da carteira, ele, para repetir essa ação, ele vai pensar em uma vez, 10, 20 mil vezes. Agora, o que eu imagino é que aqueles que estão sendo flagrados é porque nunca foram abordados e penalizados. Então, é a sensação de impunidade. As pessoas precisam mudar, ter atitude, ter comportamentos exemplares.